As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, sete horas quarenta e três minutos, sete e quarenta e três, estamos chegando com a área local trazendo pra você as informações da cidade de Mineiros e é claro, né, tudo que aconteceu nas últimas vinte e quatro horas aqui em nossa cidade. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Corpo de Bombeiros, Wesley Daliano e ouvintes atenderam um total de onze ocorrências, cinco foram ações preventivas, teve um resgate, uma queda de motociclista, uma emergência clínica, incêndio em pastagem e também uma retirada, duas retiradas de abelha. Olha, não tivemos aí nenhuma ocorrência de maior gravidade de acordo aí com a classificação do corpo de bombeiros, graças a Deus. Então foram ocorrências tranquilas dentro aí da normalidade, tá? Então esta é a parte do corpo de bombeiros. Vamos então pra polícia. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Ocorrências policiais, quadragésimo sexto batalhão. Nós tivemos registrado nas últimas vinte e quatro horas, uma ocorrência foi no setor Marcelino Teodoro Gomes, foi uma injúria, ameaça e violação de domicílio. A polícia militar recebeu, né, uma solicitação de uma ocorrência de invasão domiciliar, após o suspeito ser encontrado, inclusive saindo da residência da vítima. A vítima relatou que recebeu ameaças do suspeito com quem havia tido um relacionamento que terminou há cerca de quarenta e cinco dias. Ela observou o suspeito entrando em sua casa por meio do circuito interno de segurança, câmeras de monitoramento, e então acionou a polícia militar. No local, foram encontradas roupas pertencentes ao suspeito e também à vítima. A vítima então autorizou que o suspeito levasse os seus pertences, seus objetos, e ela também mencionou, né, desaparecimento de valores e joias durante o período de convivência com esse suspeito. Ambos foram encaminhados à delegacia da mulher para os procedimentos cabíveis, antecedentes criminais aí do suspeito de trinta anos, furto, roubo e também ameaça. Ainda tivemos registrado no Parque do Jatobás uma perturbação do sossego público, quando a polícia, por volta de vinte e uma e vinte e seis, nove e vinte e seis da noite, a polícia militar foi acionada para atendimento a essa ocorrência de perturbação, e ao chegar no local, o solicitante relatou, né, que o vizinho estava com som alto, né, e que já havia feito reclamações, só que sem resposta. A equipe confirmou... Pra variar, né? É, a equipe então confirmou o alto volume do som e a presença de pessoas falando em tom elevado. Ah, foi formalizada a denúncia e o aparelho de som, uma bombox da JBL, potente que só foi apreendida. É, eu só fé, só fé, disse que era o que rodava por lá, tá? Mas não teve muita, muita oportunidade. Foi apreendida aí, foi feito um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e a audiência, inclusive, já foi marcada, aí pro dia vinte de setembro, onde as partes devem ser, né, acionadas aí, e junto, né, tentar entrar em acordo. Vídeos também foram anexados a um registro pra comprovar a tal perturbação. Neste caso aqui, nós tivemos a vítima e o autor, o que não é comum, né, em denúncias de perturbação do sossego público, onde não é possível dar um andamento aí, posterior a essa ocorrência. Porque, geralmente, as vítimas não gostam, ah, eu não queria que falasse o meu nome, eu não queria aparecer pra não... Desavença, malquerência. Nessa daqui, o vizinho falou, não, pode vir aqui, que eu já tentei conversar, não tive resposta, e agora, né, estarão aí diante de um conciliador, acredito eu, pra poder, é, tentar resolver essa, essa pendência entre os dois. E ele também, Zoda, teve a perspicácia, né, de gerar provas, né, fez os vídeos, gravou, é, mostrando realmente a situação fática, como acontecia ali naquele local, o que vai, com certeza, robustecer aí essa acusação dele de sossego, da perturbação do sossego público. Vai ficar robustecido, com certeza, viu? Sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito, vamos, então, às informações, quando a polícia militar, né, então, estas foram as ocorrências, as duas aí de destaque, mas a polícia civil, o Jeique, né, cumpriu aí o mandato de prisão, por condenação transitada em julgado por crime de homicídio qualificado aqui em nossa cidade. Vamos saber o que tudo isso quer dizer, né? Traduz aí. A polícia, por meio aí do Grupo Especial de Investigação Criminais, que é conhecido como Jeique, aí na data de ontem, deu cumprimento ao mandato de prisão por condenação de um homem de quarenta e oito anos de idade, o qual foi condenado definitivamente pelo crime de homicídio qualificado. Foi expedido aí o mandato pela segunda vara criminal aqui da cidade de Mineiros. Nesse sentido, após pesquisas aí no sistema policial sobre possíveis indivíduos comandados de prisão em aberto, foi verificado que na data de ontem houve a expedição aí desse mandado de prisão em desfavor aí desse homem residente por aqui, crime de homicídio qualificado, oportunidade foram realizadas diligências, ocasião em que a equipe localizou e prendeu esse indivíduo lá no Parque do Jatobás, tá? Ah, foi informado aí sobre os seus direitos e conduzido até a unidade prisional aqui na cidade de Mineiros pra cumprir as penas, né? Pra cumprir a pena aí. Ah, esse homem também tivemos ainda, por meio do Jeique, um outro cumprimento de mandado de prisão, aí em face aí de um homem que tentou matar o próprio irmão. Ah, o Jeique, né, de posse aí dessa, desse mandado aí de prisão, esse homem de 35 anos de idade, ele tentou, né, matar aí o seu próprio irmão. O crime ocorreu no dia 25 de junho, em uma propriedade rural aqui na cidade de Mineiros. Oportunidade em que após ser esfaqueado pelo irmão, foi internada, porém resistiu aos ferimentos. Segundo foi apurado, após ingerir bebida alcoólica, o autor teria, né, agredido a vítima e logo em seguida ali esfaqueado, ocasião que terceiros teriam retirado a vítima do local e transportado até a unidade de saúde. Logo após o crime, o autor teria se, eh, teria mostrado a faca, aí com, com sangue ainda, para uma testemunha e afirmado sobre o que teria feito, aí com a vítima. Nesse sentido, com o decorrer das investigações, foi possível identificar outras situações em que a vítima teria sido agredida pelo autor, ah, ou seja, então, ah, ah, já não era a primeira vez, né, era recorrente essa situação, o autor, eh, sobre esse risco, né, de que o autor em liberdade aí poderia causar a, ao irmão mais uma vez, então, saiu aí esse mandar de prisão para que ele aguarde aí preso esse inquérito policial. Então, a polícia foi até esse local e acabou prendendo aí esse rapaz por tentativa de homicídio também contra o seu familiar. Sete horas cinquenta e um. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Vamos lá, trazendo informações, agora a voz do cidadão por aqui, mais notícias, mais notícias. Ontem nós falávamos aqui a respeito ali, eh, da, da energia equatorial ali no bairro Divino Espírito Santo, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver qual, qual delas que me mandou aqui a, a nota, né? Nós, ontem eu tive contato aí com, com três, foi, foram alguns assuntos, né, alguns assuntos, eh, relacionados ontem, a Equatorial informa, né, eh, que fez aí a retirada, né, de galhos ali na rua Carajás, né, na rua Carajás, ontem, nós informávamos aqui que eles tinham feito lá a poda e não tinha retirado aí aos galhos, né, eh, provenientes aí dessa poda na rua Carajás aqui em Mineiros. Foi feito, então, trabalho realizado e chamado de livramento de rede. A concessionária executa a poda de galhos que estejam até dois metros de proximidade da fiação e faz a reculha. Nessa situação, o trabalho deve ser realizado exclusivamente por profissionais especializados. Então, a Equatorial deu essa resposta que ela atendeu aí a solicitação, eh, feita aqui no nosso programa, retirou os galhos que tinham ficado, eh, naquele local. A Equatorial Goiás esclarece que para poder responder aos clientes sobre demandas de falta de energia, precisa da unidade consumidora, que fica na própria conta de energia. O número é vital para identificar as informações da unidade do cliente, trecho da rede que atende o morador e atende o que pode, eh, e entender aí o que pode ter provocado a possível falha nesse fornecimento. A concessionária alerta sobre a importância do registro, também nos canais de atendimento que funcionam vinte e quatro horas por dia, né? Tem o WhatsApp, meia dois trinta e dois quarenta e três vinte e vinte, tem aplicativo também da Equatorial Goiás, ah, isso tudo consta aí no, no, na conta de energia, tá? Tô falando rápido aqui, mas cê pode dar uma olhada aí, que lá consta, eh, também aí no, no seu talão de energia. A respeito das quedas aí no bairro Divino Espírito Santo, a Equatorial Goiás informou que a última ocorrência registrada nas unidades consumidoras, eh, foi no dia dezessete passado, em decorrência aí de um cabo partido. O equipamento danificado foi recuperado para garantir ainda mais confiabilidade no circuito que atende os clientes. A causa da ocorrência segue a investigação pela companhia, ah, e ela reforça que também pode ser registrado aí nos canais de comunicação. Então, essa falta de energia lá, essa oscilação tava por conta de um cabo rompido, foi feito então a recolha dos galhos lá na Carajás e ainda reforçando, por isso que eu peço sempre a unidade consumidora, porque eles têm ciência de onde é que tá ocorrendo, de qual transformador tá sendo gerada essa energia que tá trazendo aí o transtorno. E a gente tá falando já de Equatorial e aí, eu acho que essas dicas são muito importantes, a gente tem observado e recebido também aqui no nosso jornalismo, através do nosso WhatsApp, reclamações do pessoal do setor Boa Vista com relação às quedas de energia que estão acontecendo naquelas unidades consumidoras. Agora, antes, anteriormente, né, nós falávamos muito aqui, ali na Maria Olalha, já justamente chegando ali. No final. É, exatamente, essas quedas de energia, aquele chamado fim de linha, enfim, mas agora a gente tá notando que tem muita gente reclamando nas unidades residenciais, falando que tá havendo aí queda uma, duas, às vezes até três vezes por dia, né? Então, tá dada a dica aí, né, pros moradores desse setor, pra que também façam essas reclamações, pra que a Equatorial também tome providências com relação a essas quedas constantes e seguidas que estão acontecendo ali nas unidades residenciais agora, pelo que a gente tem percebido, lá no setor Boa Vista. Vamos fazer assim, vocês ligam na Equatorial, pelos canais de comunicação existentes aí no talão, registram a ocorrência, se o problema não for resolvido, né, verifica aqui, manda pra gente, inclusive, anotem o número de protocolo, tá? Isso é importante. Em qualquer situação, esse protocolo te salva de cada coisa que eu vou te falar, viu? Ó, o pessoal tá pedindo policiamento lá na Avenida Araguaia e também na Rua das Perobeiras, setor Parque do Jatobás, tá? De vez ali com Nova República. Ah, pessoal, diz que tem ali, ó, uma meninada por ali, soltando bombinha, né, o pessoal tava sentado em frente às casas lá, o pessoal soltando bombinha, tinha uma mulher grávida, ela assustou, né, teve, passou mal e foi falar com eles, a turma ficou, foi rindo, né, então, primeiramente, eu não entendo o motivo, eu não gosto de bombinha, esses barulhos, essas coisas aí, né, mas tem gente aí que parece que é afixado nesse negócio, gosta disso, não sei porquê, acha engraçado, né, eu não acho graça nenhuma esse barulho, foguete, esse trem, não acho bonito aquelas luzes, nunca consegui achar, enfim, né, então tá aí, feita a reclamação. Ah, pessoal também, algumas pessoas mandando aqui a tal da, da unidade consumidora, eu vou repassar tudo aí pra eles, tá? Ah, pessoal tá dizendo o seguinte, quero pedir lá no Alvina Paniago, pessoal procurar os órgãos responsáveis pelo fornecimento de energia na cidade, né? Ah, mais gente, então mais uma, a energia todos os dias, né, queimando aparelhos, mais coisa aí, pessoal manda então a unidade consumidora. Sempre que for a referente a energia, né, mande aí a unidade consumidora pra que a gente possa reunir tudo, pelo que eu tô vendo, o problema tá voltando a acontecer no Alvina, Divino Espírito Santo e tudo mais. Então manda as unidades consumidoras que a gente repassa pra eles aí, tá? A Rua Cruz de Malta, lá no setor Boa Vista, na quadra cinquenta e cinco, cidadãos que tem um terreno lá, tem canas, né, e tá servindo de depósito de lixa, de mais mortos, né, sem falar no risco aí de pegar a fuga ali, já que tá bem sequinha, pedindo aí ao morador, tá? Que tome aí ciência e cuide lá do seu local. Ah, o que eu devo fazer, né? Bom dia, Jota, o que eu devo fazer? Mês passado, né, eu ia levando um golpe aí de uma moça, né, o último caixa, como é que é aqui, mil reais eu pedi pra sacar a cela, sacou mil, chegou aqui, né, a menina foi ver pra mim e eu não entendendo essas coisas, né, não tinha leitura. Ó, esse caso aqui, ela tá me dizendo aqui, pelo que eu entendi, ela pediu, ela tinha mil, pediu pra sacar cem, a pessoa sacou mil. Neste caso. Má fé, né? Presencialmente, você deve procurar a delegacia de polícia civil e registrar um boletim de ocorrência, né, você deve registrar um boletim de ocorrência contra essa pessoa pra que possam os fatos ser apurados, tá? É direto aí na delegacia de polícia civil. Ah, aqui no caso fica aqui na Avenida Vilhena, né, ali no setor Vilhena, próximo à rua da divisa, ali próximo, ah, ah, é ali no setor Vilhena, não tem como errar, né, na Avenida Vilhena, essa de duas pistas, atrás aqui da Unifimes, você consegue achar ali tranquilo, tá? O pessoal tá pedindo ali no setor Cruvinel, né, o pessoal varrer as ruas, né, estão jogando a sujeira e as folhas das árvores nas bocas de lobo, estão varrendo e jogando na boca de lobo, geralmente é pra recolher o lixo em sacolas, né? Aí vem a chuva, você já viu o que que acontece, né? É, e aí tá aqui, as folhas e tudo mais, até mandou foto, né, de uma boca de lobo lá, ah, deixa eu ver se tem um endereço, manda aí um endereço pra mim, dessa rua que tem essa boca de lobo aí, por gentileza, ah, pra que a gente possa mandar uma averiguação aí, porque se chover já era, né, essa boca de lobo aí não resolve o problema. Ah, pessoal, quero agradecer a vocês pelo excelente trabalho que desenvolve em benefício da população e agradecer o pessoal que vieram e fizeram a retirada, o pessoal lá do Leontino lá, Equatorial, fez a retirada então dos galhos, né, que fizeram apodas por aí, o nosso trabalho é essa, esse elo de ligação, né, pra que a gente possa trazer aí soluções pra nossa comunidade, né? É, o pessoal tá pedindo limpeza, é, do mato ao lado da UBS Dona Romana, né, ali tá cheio de malandros, malandros e malandrinhos estão por lá, estão pedindo pra fazer uma limpeza ali ao lado da UBS Dona Romana também, pra ficar claro o lugar ali, pra que o pessoal tenha visão de ambos os lados ali, tá? Ah, pessoal, né, foi criado pelo povo sem noção, uma rua totalmente sem necessidade embaixo dos pés de manga, aqui no Parque São José, esse atalho está ligando a rua Santa Escolástica e a rua dos Beneditinos, né, e como este atalho é de terra, aí tá fazendo muita poeira. Lá no Parque São José, acima ali da creche na Emel Ferreira, tem uns pés de manga históricos ali, né, ali era uma região de chacras, até seloteado, e esse pés de manga ficou ali, ali merecia uma praça bem filé, bem bonita naquele local, só que aí o pessoal apressado, a taia no meio do trem, rapaz, e aí, cê já viu, fica só o pozinho aqui, só o pozinho, com essa região ali, agora, assim, o atalho deles, pelo que eu tô vendo aqui, é cerca de três, quatro metros da esquina, só pra você ver o tanto, sem necessidade realmente, viu, sem necessidade aí. Seis por meia dúzia, né? Seis por meia dúzia, belíssimas frases, é isso aí, literalmente, tá? Muito bom, pessoal que reclama aí, né, dos picos de energia, manda aí, eu só vou enviar pra eles o que tiver aí a unidade consumidora, muita gente tá mandando aqui, tá? Muita gente tá mandando. Eu preciso da unidade consumidora, tá? Muita gente mandando aqui, obrigado aí por atender a nossa solicitação, tá ok? Ah, agradecido, e é muita gente mesmo, viu? Oito horas, dois minutos, oito e dois. Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia pra você, Jota, bom dia, Wesley, pra todo mundo que acompanhou a gente, né, agora oito horas e dois minutos, já não dá mais tempo, uma ótima quarta-feira pra você, até amanhã. Bom dia, Wesley. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra Daliana, pra todos os nossos ouvintes que todos os dias, nos ajudam a fazer o Verde Vale, né, o nosso jornal Verde Vale, é sempre um prazer ter você conosco, principalmente quando você participa ativamente do nosso quadro aqui, a voz do cidadão. E tenham todos uma ótima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, voltamos amanhã, quinta-feira, a partir das seis e meia da manhã. Bom dia, tchau, tchau, oito e dois. Bom dia, tchau, 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 tchau.